IBERADO! Declaro abertos os trabalhos dessa cerimônia de entrega do jaleco da 36ª turma do curso de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas. A medicina é assim. Primeiro a escolhemos, por qualquer que seja a razão, e depois ela nos escolhe. Testando cada limite nosso. A própria vida é, na verdade, uma grande loucura. Estarmos vivos hoje é a prova de que somos capazes de muito mais do que esperávamos de nós mesmos. Quantos aqui não se separaram de suas famílias, não perderam entes queridos e aprenderam a ser sozinhos para, depois, sermos unidos? Que grande família nova construímos! Que almas incríveis entraram em nossa estrada para não somente acompanhar, mas para amparar, cuidar, ouvir e ensinar. Somos parte da história não somente dessa faculdade, mas da humanidade, pois somos a gota de esperança que tanto falam para não desistir. Essa cor verde esplendorosa que recobre nossa imensa floresta, nossa universidade e nosso estado. Hoje, simbolicamente, entramos no internato e há muito o que ser vivido e aprendido. Que tenhamos sempre a humildade de nos lançar em voos seguros, dentro do que é correto e ético à vida humana, em respeito àqueles que nos criaram, seja em termos de vida, seja em termos de medicina. Que saibamos admirar o Sol na sua infinitude a longe, reconhecendo nosso lugar na Terra, enquanto humanos, com nossas limitações e defeitos, mas nunca nos subestimando ao ponto de voarmos tão baixo, deixando que nossas asas se encharquem com nossas dores, dificuldades e medos, pois somos muito mais que isso. Falhamos, mas somos bons. Sofremos, mas somos guerreiros. Somos até ignorantes, mas eternos aprendizes. Aos pais, familiares e amigos que se encontram aqui presentes, os nossos dédolos da vida, obrigado por cada amparo, cada centelha de confiança, cada horário silencioso e cheio de amor, cada braço apertado, cada conselho, cada puxão de orelha e cada dia na labuta para nos proporcionar o conforto de estudarmos e sermos, um dia, médicos. Assim prometo. Assim prometo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 A gratidão é uma das coisas mais bonitas que existe. Que daqui a 20 anos, 30 anos, vocês possam olhar para trás e pensar assim, eu fiz o que eu queria, eu amo a minha profissão. A vida do homem é semelhante. Ele floresce a relva. Ele floresce como a flor do campo que se vai quando o vento sopra. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Então, gente, a gente não pode perder o foco. A vida é muito curta. E aí, de novo, voltar para o chão e exercer a humildade. As nossas posses e as nossas posses e as nossas posses, muitas vezes, na medicina, a gente não vai conseguir curar. Algumas vezes a gente vai conseguir aliviar, mas também nem sempre Mas o consolar a gente sempre pode fazer O que é um bom médico para o paciente? O que é um bom médico? Vocês já pararam para pensar nisso? Sejam bons, sejam competentes, estudem muito É isso que vocês vão usar para salvar, para cuidar das pessoas que vão procurar vocês Além de estudar muito, continuem sendo amigos E ligando uns para os outros O ego, como disse a Juliana, ele atrapalha Quem somos nós? Coeira ao vento, como diz a música O que fica de nós quando a gente se vai desse planeta? O que a gente deixou? O nosso legado? Qual é o nosso legado? Escrever um livro? Plantar uma árvore? Ter um filho? Ser professor? Permite que a gente faça tudo isso Não adianta ser lembrado pelo seu nome Mas pelo seu feito É importante que vocês entendam Que existe uma legislação, uma regra, um regimento Para seguirem Para formarem-se médicos O vestígio aleco tem um significado Colocar-se a serviço de alguém Trabalhem pela felicidade Trabalhem pelo coletivo E trabalhem pela melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas do nosso país Chegar a esse momento Eu imagino tanto que vocês se desafiaram Então que vocês tenham fé Na caminhada de vocês Como vocês tiveram até o momento Gratidão pela vida Pela nossa e pelo do outro E sejam gratos pela vida também Dos pacientes que vocês vão receber É um sucesso E parabéns por esse momento Declaro encerrados os trabalhos dessa cerimônia de entrega do jaleco Da 36ª turma do curso de medicina Da Universidade do Estado do Amazonas Da 4ª turma doκα da 3ª turma do curso de medicina Legenda Adriana Zanotto